Every single day, I'm gonna make something great, that's my way, every single day Tô preparada pra dar várias dicas, na verdade hoje a gente acha que vai fazer várias provocações Porque, né, autoestima é um tema tão importante, minha gente, tão importante Que tem gente que sabota tudo por conta da autoestima, né, então a gente precisa falar de autoestima Ainda mais porque o workshop tá chegando e o tema da autoestima, ele é um tema importante, né, bem, bem, bem importante Então a gente vai falar o que é autoestima, a gente vai falar o que não é autoestima Porque tem umas coisas que não são autoestima e as pessoas acham que são autoestima, né A gente vai falar da relação com o corpo e o processo de emagrecimento Onde que a autoestima entra aí e por que que às vezes a autoestima tá mal colocada, assim, sabe A autoestima tá no lugar errado ali, ou a gente tá criando algumas ilusões a respeito da autoestima também Então, como esse tema, ele é um tema, assim, importantíssimo Autoestima é um tema importantíssimo Boa noite pra quem tá chegando Puxa um banquinho, gente, senta aqui Puxa um banquinho e senta que a gente vai falar hoje de corpo, autoestima e emagrecimento E quem aqui tem problema com autoestima e acha que tem problema com autoestima? Quem sabe a gente descubra que tem ou que não tem, né, também pode descobrir que tem problema em outro lugar, né Às vezes não é bem na autoestima, né Às vezes é em outro lugar, pode ser também Boa noite, boa noite Então, o que que é autoestima? Sabe que tem muita gente que acredita que autoestima é se gostar, se cuidar, fazer skincare Tem gente que fala assim, não, eu tenho boa autoestima, eu faço skincare toda noite Passa os creminhos lá, né E autoestima não é isso, né Autoestima não é igual A vaidade Essa é uma boa palavra, autoestima não é igual a vaidade Vocês sabem o que que significa vaidade? Quem sabe o que significa vaidade? Vaidade é quando a gente tem o desejo de ser reconhecido pelo outro Seja porque a gente sabe alguma coisa Ou porque a gente é alguma coisa Ou porque a gente tem alguma coisa Tem muita gente vaidosa na vida por aí, né Vocês conhecem gente vaidosa? Mas vaidade não é a mesma coisa de autoestima Aliás, a vaidade é quase o contrário da autoestima, né? Vontade de comer doce toda hora A Natália tá falando aqui Eu não sei, não sei qual que é Não entendi o contexto, Natália Mas explica aí, fala aí o que que tá rolando Dante também sou sua fã Então, a vaidade não é autoestima, gente A vaidade, ela é essa coisa que a gente precisa que o outro reconheça algo na gente Então, a vaidade, ela tem um movimento de esperar do outro isso, né? E quando a gente fala de autoestima É bem o contrário, é a gente, né? Que vai reconhecer coisas na gente mesmo Então, pra começo de conversa Autoestima não é fazer skincare E autoestima também não é vaidade E também não é achar que eu sou o melhor Ah, eu sou ótima, maravilhosa Ah, eu sou a melhor que tem Isso daí é um narcisismo, né, gente? Não é autoestima Autoestima, ela é um negócio diferente E por que que é importante a gente falar de autoestima? Porque a quantidade de pessoas que estão aqui, né? Procurando a minha ajuda, fazem os meus cursos São meus pacientes que têm problemas de autoestima É bastante alto E às vezes, este problema de autoestima Pode ser sabotador de processos que tinham tudo pra dar certo A autoestima pode ser um fator sabotador E por isso que é importante, né? Falar em fatores sabotadores A gente vai ter numa aula do workshop Uma aula só de sabotadores De tanto que os sabotadores estão por aí Nos processos de emagrecimento Nos processos de melhorar a relação com o corpo Melhorar a relação com a comida Os sabotadores estão por aí, né? E autoestima pode ser muito sabotador Em processos de emagrecimento, né? A Camila tá comentando Ao meu ver, a autoestima é importante pro autocuidado Mas a autocompaixão me parece ainda mais importante pro emagrecimento É, são muitos altos, né, Camila? Percebe que a gente tá falando de muitos altos? Boa noite pra quem tá chegando Puxa o banquinho, minha gente Vamos conversar sobre corpo, autoestima e emagrecimento Boa noite, Rosana Boa noite, Aninha E o que que a gente entende, então? O que que é a autoestima? A autoestima, ela é, claro, uma parte importante Todo mundo tem autoestima Mas algumas pessoas têm uma autoestima mais saudável E algumas pessoas têm uma autoestima mais fragilizada E autoestima, ela é o alto-falante do narcisismo, né? Se o nosso narcisismo tá bem ou mal constituído Mas, enfim, pra gente não ficar muito técnico aqui Porque eu também tenho esse problema, né? Às vezes eu vou, 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 vou e fico muito técnica Não, vamos falar de autoestima O que que é autoestima? Autoestima é a nossa capacidade de reconhecer valor na gente mesmo Então, autoestima não é passar o skin care Pode passar o skin care, gente Mas não é isso, autoestima Autoestima não é isso É a gente olhar pra nós mesmos e conseguirmos reconhecer valor Reconhecer quem a gente é, né? Por isso que tem a ver com processos mais narcísicos Reconhecer quem a gente é Reconhecer o que a gente tem de bom Reconhecer aquilo que faz sentido na nossa vida Então, autoestima Ela não é assim Todo mundo vai gostar de mim Isso é uma pessoa meio doida, né? Quem que acha que todo mundo vai gostar de mim? Não sei quem é essa pessoa Mas essa pessoa tá com alguma questão aí Autoestima é assim Tudo bem se o outro não gostar de mim Porque eu reconheço o meu valor Eu sei quem eu sou Eu sei que valor que eu tenho A pessoa que eu sou Enfim Isso eu tô falando de uma autoestima mais geral A gente já vai chegar Enroscar o bracinho ali no emagrecimento também Mas Se eu sou capaz de reconhecer o meu valor E o meu valor como pessoa Isso envolve o corpo, obviamente Porque a gente vive numa sociedade Que ser magro tem mais valor Do que não ser magro, não é verdade? A quantidade de pessoas que me escrevem Ou me contam em consultas Ou os meus alunos me falam também Elas dizem o sofrimento que é Não estar, né? Não estar magro Não estar no padrão Ou não estar num corpo Que ela sinta que é o corpo dela Então isso gera sim Muito sofrimento Isso gera muito sofrimento Para as pessoas, né? Por quê? Porque quando ela olha para ela mesma Ela não vê valor nisso Ela vê, na verdade, que isso não é tão legal Isso é uma questão social A gente já falou aqui em vários momentos De questões sociais Mas hoje eu quero trabalhar muito Como que é essa sensação disso Nem tanto o que vem de fora Mas como que é a sensação De olhar para si E não se gostar Eu tenho pacientes e alunos Que dizem que odeiam o próprio corpo Que se odeiam Isso é muito forte, vocês concordam? Então, autoestima rebaixada Uma autoestima fragilizada Uma autoestima que não está legal Uma pessoa que se olha E não consegue encontrar esse valor Que eu estou explicando aqui Ela tem uma tendência A querer fazer processos de emagrecimento Na força do ódio E essa expressão são as pessoas que usam Elas me contam Estou só repetindo aqui Elas querem emagrecer a qualquer custo Por quê? Porque é muito custoso estar ali naquele corpo Porque ela não reconhece valor ali E às vezes a pessoa fala Que o problema é o corpo Mas às vezes a autoestima Ela está até mais presente Em outros aspectos da vida dela Tem gente que emagrece E descobre que o problema da autoestima dela Não era o peso Tá assim, ó, de gente? Sim, ó Assim, ó Vou fazer com as duas mãos Tá assim de gente que emagrece E eu vejo isso acontecer, né? Porque eu ajudo muita gente a emagrecer A pessoa emagrece e dela fala assim Pois é Não era, né? Não era o peso Não era o peso Que me impedia de ser a pessoa que eu queria ser Ou ter os amigos que eu queria ter Ou ter o relacionamento que eu queria ter Puxa vida, né? Eu coloquei todas as minhas fichas no peso E no final não era o peso Isso é muito comum Porque existe uma fala, né? E uma construção de uma certa ilusão Que perder peso vai resolver todos os problemas da vida dessa pessoa E existe muitas pessoas que acreditam nisso de verdade Né? Não que é É uma ilusão que se cria É uma historinha que se conta Que se a pessoa perder peso Tudo na vida dela vai melhorar Autoestima vai melhorar Vai arrumar namorado Vai ter mais amigos Vai arrumar outro emprego E isso nem sempre é verdade Isso muitas vezes, aliás Não é verdade Então a autoestima Ela é algo muito importante De se trabalhar Se você quer emagrecer Não importa que processo Que você vai querer fazer Se você quer emagrecer E você não cuida Da tua autoestima Da forma com que você se olha Isso vai muito, muito, muito Sabotar o teu processo Aliás É bem provável De que você não consiga emagrecer Porque você tem questões nesse nível Não é verdade? Justamente porque Se você não consegue reconhecer isso em você Reconhecer o que tem de legal em ti Você provavelmente vai se sentir mal Tem pessoas que dizem assim Ah, eu não sirvo pra nada Eu tento emagrecer Você não funciona Com a minha amiga funciona Comigo não funciona Com aquela pessoa não dá certo Comigo não Só comigo que não dá certo Daí a pessoa tem uma visão Tão negativa dela mesma Ela tem uma visão tão pesada dela mesma Que daí ela acaba sabotando Tudo o que acontece na vida dela Ela não consegue construir hábitos saudáveis Ela não consegue construir Um estilo de vida saudável Justamente porque ela tem essa visão dela mesma De uma forma muito negativa Que isso é uma questão de autoestima Autoestima Então se a gente troca a forma de ver Se a gente troca essas prioridades Em vez de eu correr e querer fazer um movimento De emagrecer Então eu vou restringir caloria Eu vou me matricular na academia Se você faz um processo completo Um processo em que você vai olhar Para como você se sente Em relação a você mesmo Ao seu corpo e tudo mais Você tem muito maior chance Isso faz muita diferença Porque não vai adiantar Querer emagrecer na força do ódio Se você não reconhece o seu valor Você vai se sentir mal Você vai de alguma forma Acabar sabotando Justamente porque Quando a gente pensa Quando a gente pensa Eu não sirvo para nada Eu não consigo fazer Comigo não dá certo Só comigo não vai dar certo Dá certo com os seus pacientes Mas comigo não dá certo Quando a pessoa pensa isso O que ela sente? Ela se sente mal Ela se sente para baixo Ela se sente culpada Às vezes ela se sente fracassada E daí como é que ela se comporta? Ela se comporta mal Entende? Faz sentido isso para vocês? Eu tenho uma mensagem aqui do Felipe Eu fico muito preocupado Com conteúdos de algumas blogueiras Não generalizando Mas o conteúdo produzido por algumas Atingem diretamente a autoestima De muitas adolescentes É verdade Felipe Eu também fico muito preocupada Aliás eu até já fiz um vídeo Falando daquela blogueira do jejum Aquela doida E é o meu vídeo mais assistido Falando dela Justamente porque As redes sociais Elas não tem filtro E qualquer um consegue dizer Que é um profissional do emagrecimento Qualquer um pode dizer Daí a gente faz Cinco anos de faculdade Seis especializações Mestrado, doutorado E a gente ainda assim Se esforça muito Para ajudar pessoas a emagrecer Ajudar pessoas a estar bem Com o corpo dela Ajudar pessoas a construírem Um estilo de vida saudável E tem gente que acha Que só postar foto do prato dela Todos os dias Numa rotina irreal Vai resolver o problema dos outros E às vezes isso acaba Muitas vezes até Minando realmente a autoestima Porque a pessoa Às vezes que está Com uma questão de autoestima Ela tem lá dentro dela Uma questão de autoestima Que às vezes ela arrumou E isso faz tempo Lá na infância Sei lá E daí ela olha Para aquela vida Que todo mundo está feliz Todo mundo consegue E daí ela compara O palco do outro Com os bastidores dela O que eu sempre uso Essa expressão Você compara o palco Com o teu bastidor E daí você ainda se sente Mais incapaz Mais fragilizado Blogueiras, eu entendi Fernanda, fantástica abordagem Que legal, Fernanda Que está fazendo sentido Para você E justamente aí Que a gente consegue Fazer alguns adendos Importantes Porque se você faz Se você percebe Que você tem uma questão De autoestima Essa questão Provavelmente Você não arrumou Agora Assim Ah, eu tenho Problema de autoestima Desde que eu ganhei peso Não, você provavelmente Tem um problema De autoestima Há muito tempo Porque autoestima Se constrói Ao longo da nossa vida E às vezes A pessoa teve lá Uma família Muito crítica Ou ela teve Um relacionamento Muito tóxico Isso tudo Foi deixando Marcas Eu brinco Que bebezinhos Não tem problema De autoestima Pelo contrário O bebezinho Ele acha que ele é O centro Do universo Ele quer ser Amado por todo mundo Ser bajulado Por todo mundo E a criança Muito pequena Ela não tem problema De autoestima Ela vai ganhando Esses problemas A gente vai construindo O nosso Nossa construção Psíquica Do próprio Narcisismo E autoestima Ao longo dos anos Isso vai rolando Ao longo dos anos E daí A gente chega Na vida adulta Às vezes Com os negócios Que aconteceu com a gente A gente teve que lidar Com isso Teve que lidar Com aquilo Às vezes Teve questões E aí A autoestima Ela tá lá Ela tá lá Às vezes A pessoa já tem Questões de autoestima Já tinha dificuldade De reconhecer O próprio valor Já tinha dificuldade De se colocar Nos relacionamentos Dificuldade de dizer não Dificuldade de gostar De si Muitas vezes A pessoa se sente Inadequada Ou se sente incapaz Tudo isso Que eu tô falando De exemplo São questões De autoestima E daí Ela já se sentia Assim E algo aconteceu Ela ganhou peso Ou ela teve Um comer emocional Ou ela arrumou Um transtorno alimentar E daí É como se Isso grudasse ali E daí A pessoa acredita Que o problema De autoestima dela É o peso Ah não Se eu perder peso Priscila Tudo vai melhorar Né O que Muitas vezes Não é verdade Muitas vezes Não é verdade Só que daí Se a pessoa acredita Assim Não Eu preciso emagrecer Porque eu preciso Emagrecer Correndo Né Porque eu odeio Meu corpo Eu não gosto De mim assim E daí O que ela faz Ela vai fazer Movimentos Bruscos O que é movimento Brusco É fazer movimento De dieta restritiva Demais É fazer movimentos Que ela não vai conseguir Manter É querer fazer De repente Do nada Horas e horas De academia E todo esse movimento Brusco Ele Ele não tem direção Ele não é um movimento De construção Daquilo que a gente chama De estilo de vida Né O que é estilo de vida? São as escolhas Que a gente Faz na nossa vida Né Os comportamentos Que a gente decide Ter na nossa vida A energia Que a gente quer Ter na nossa vida Como que a gente Quer se comportar Na vida E daí Se a gente vai Por esse lugar Aí Que é um lugar Às vezes Muito Brusco Muito sem direção Muito sem base Daí o que acontece Às vezes a pessoa Arruma um comer emocional Né Vai piorando Vai piorando O comer emocional Eu brinco Que o comer emocional Quase todo mundo tem Ou já teve Em algum momento Da vida Né Que comeu Porque estava ansioso Comeu Porque estava triste Ou comeu Porque estava Aconteceu alguma coisa Isso é Isso é algo Muito corriqueiro Quase todo mundo Já fez isso Quem nunca Ficou triste E comeu Alguma coisa Né Comeu um chocolate Comeu Alguma comidinha Da mãe Quem nunca Fez isso Na verdade Mas quando a pessoa Tem uma questão De autoestima É quase como Se isso fosse Reforçado E daí vira um ciclo Sabe gente Vira um ciclo Quanto mais ela Tenta Restringir Mais ela vai Ficando compulsiva Na direção Da comida E quanto mais Ela fica compulsiva Mais culpada Ela se sente Mais incapaz Ela se sente Né E assim Eu acho que Eu acho que esse é um ponto Muito legal Então se você tem Uma relação ruim Com o teu corpo Tá tudo bem Né Se você Se você não gosta Quer emagrecer Quer mudar O teu estilo De vida Tá tudo legal Você tem Você tem esse direito Mas faça um movimento E construa E construa isso Esse é o teu momento De aprendizado Eu quero perder peso Ah legal Eu quero perder peso Mas eu tenho um aprendizado Pra fazer Porque esse peso Não chegou aí Todo à toa Nem foi de um dia Pro outro Né Daí as pessoas Querem fazer o que Emagrecer De um dia pro outro Se vocês soubessem O quanto de pessoas Que batem aqui No instituto No final do ano Agora tá começando Setembro Outubro Mas tem gente Que chega aqui Em novembro E diz assim Vim aqui Porque eu quero emagrecer 20 quilos Pra praia Né Vê se isso faz sentido Quanto que Quanto tempo Que levou Construindo Né Esse corpo Construindo essa relação Com a comida Construindo Essa forma De se comportar Esse seu estilo De vida atual Né Toda a tua Tua relação emocional Com você mesmo Isso É um processo Né Não quer dizer Que vai levar Dez anos Mas é um processo Né É um processo E que quanto mais A pessoa faz Movimentos bruscos Pior Bem pior Muito legal A Fernanda comentou Todo brusco Movimento rebota É verdade Tem muita chance O Felipe Tá comentando Geralmente a maioria Das pessoas Que buscam Pelo emagrecimento Acaba não trabalhando Com metas realistas Da expectativa criada É a primeira irmã Da frustração Isso é muito Verdade Felipe Isso é muito Verdade Sabe quantos por cento Eu sou uma pessoa Que gosta de números Sabe quantos por cento De pessoas Que querem emagrecer Desse jeito Fazendo dieta Atividade física Sem ter consciência corporal Sem ter consciência emocional Sem resolver o comer emocional Conseguem Sabe quantos por cento Conseguem Um por cento Um por cento Quem disse isso não é Priscila Isso são estudos científicos Ou seja O processo de emagrecimento Ele tem uma chance Muito grande De falhar Por quê? Porque eu digo sempre É um jeito ultrapassado De a gente pensar O emagrecimento A gente olhar somente Para o que se come E fazer atividade física Esse é um jeito Ultrapassado Porque tem a ver Com escolhas Tem a ver com hábitos Tem a ver com autoestima Tem a ver com a relação Com o corpo Às vezes a pessoa Tem uma relação Muito ruim Com o corpo dela Isso tudo pode Estar ali atrapalhando Ou a pessoa Tem um comer emocional Daí a pessoa Vai lá e restringe A alimentação O que acontece Quando a pessoa Que tem um comer emocional Ou traços De personalidade Compulsivos E resolve fazer Uma dieta restritiva O que acontece Com essa pessoa? Vamos ver se a audiência Está já sabendo disso O que acontece Com a pessoa Que tem traços Tem traços compulsivos Ou tem um comer emocional E resolve fazer Uma dieta restritiva Quem sabe? A Natália já falou Ela tem uma tendência A fazer um movimento compulsivo Ela tem uma tendência A ir para um movimento De exagero Não necessariamente compulsivo Ó, a Telice Oi, a Telice Está dizendo assim Mas precisa ter mudanças efetivas Claro Com certeza Precisa ter muita mudança efetiva E como é que a gente muda? A gente muda o que a gente pensa O que a gente sente E como a gente se comporta Se a gente travou No que a gente pensa E no que a gente sente A gente tem que arrumar primeiro aqui Depois a gente vai para o comportamento Porque a gente tem que ir, claro E para a prática Construir o estilo de vida legal A gente fazer mudanças bacanas Isso tudo é muito importante, né? Também não adianta ficar Só dentro da cabeça Não é verdade? É verdade A Telice está certa Ela tem quadro Todo mundo já entendeu, né? Aham Todo mundo já entendeu Claro O efeito sanfona Sim, Rosana Pode ter sim O efeito sanfona, né? Justamente porque Daí ela vai fazer movimentos restritivos E movimentos de exagero Movimentos restritivos Movimentos de exagero Isso pode super, super, super acontecer Então a gente não vai trabalhar desse jeito Eu espero que isso esteja fazendo sentido para vocês A gente vai trabalhar de um jeito Em que a gente possa construir mudanças efetivas Mas cada um é responsável Por construir a sua forma de estilo de vida As suas mudanças A partir de dentro Não de fora Não é de fora para dentro É de dentro para fora Para a gente não sabotar Isso, que nem o Felipe está falando, né? Forte tendência ao sabotamento Claro, para a gente não sabotar Então se a pessoa tem um comer emocional Eu digo assim Vamos resolver o comer emocional antes Porque senão você vai sabotar Você vai fazer esse movimento de sabotagem Justamente por quê? Porque o comer emocional não está aí à toa O comer emocional está aí por algum motivo Está aí por algum motivo Quais motivos que pode ser o comer emocional está aí? Você vai assistir as minhas aulas do workshop do comer emocional, gente Está todo mundo aqui inscrito no workshop? A gente está caminhando para 2 mil inscritos no workshop Estamos aqui todos muito felizes Muito animados para a semana que vem Segunda-feira já está chegando Segunda-feira quase 2 mil inscritos Quem não está no grupo do Telegram O grupo do Telegram está parecendo um grupo VIP Porque tem quase 2 mil inscritos Mas no Telegram só tem acho que uns 600 Então está parecendo um grupo VIP Então se você não está lá ainda Se inscreve e vai no grupo do Telegram Que lá eu falo algumas coisas muito legais Muito legais Então, gente Quando a gente tem uma relação ruim com o nosso corpo Eu queria terminar falando disso Quando a gente tem uma relação ruim com o nosso corpo A gente primeiro vai falar assim Ok, eu tenho uma relação ruim com o meu corpo Está acontecendo isso na minha vida Tenho uma relação ruim com o meu corpo Eu quero perder peso Então a gente vai olhar para a gente mesmo Entender que tem coisas Que tem coisas acontecendo ali E que a gente Mesmo que a gente Queira perder peso Porque tem gente que fala assim Ai Priscila, eu não vou me aceitar Não significa se aceitar, se resignar Eu acho que gostar de você mesmo É muito além É muito além De você se aceitar e se resignar Em relação ao seu peso Ao seu corpo Muito pelo contrário Quanto mais a pessoa Faz as pazes com o corpo dela Quanto mais ela faz as pazes com o corpo dela Mais movimentos Mais coisas positivas Ela consegue fazer na vida dela Lembrem que a pessoa que quer emagrecer Na força do ódio Ela só faz movimento brusco Que não se sustenta Quando a gente começa a encontrar Motivos Para a gente melhorar a nossa vida A gente começa a conectar com a nossa autoestima Às vezes começa até a organizar ela Perceber que a gente tem questões aqui De onde que veio Por que que está assim A gente começa a fazer movimentos Mais no movimento De generosidade De compreensão De acolhimento Cuidando das emoções Resolvendo o comer emocional Aí sim, gente Aí sim a gente sai Dessa batalha Dos 1% Porque esse negócio de ser 1% Tá muito ruim Né? Mas isso por quê? Porque os tratamentos atuais São muito ultrapassados E incompletos Quando a gente soma E faz um movimento completo Com certeza isso dá certo Com certeza isso dá certo Que legal Tem gente que tá no grupo Elis Tá lá na minha bio Lá no workshop Lá na inscrição Já vai ter o link Pra você entrar no grupo do Telegram Já tá lá Mas se quiser Pede aqui no meu Direct que a gente te manda Tá? Então, pessoal Eu acho que vocês entenderam A sacada de hoje Foi essa A gente cuidar Da nossa autoestima Porque a autoestima Geralmente anda mal A autoestima Geralmente Chega atrapalhada No tratamento E a gente poder Cuidar da autoestima Poder reconhecer Valor na gente A gente poder Encontrar Um caminho De acolhimento Entende? Sem ir na força Do ódio Né? Pra querer emagrecer Tudo em um mês E se querer E na força do ódio A gente se acolhe Acolhe A história que esse corpo tem A gente consegue sim Promover mudanças sustentáveis E mudanças que são Pra vida toda É esse o meu jeito de trabalhar Tanto com comer emocional Quanto com transtornos alimentares Quanto com emagrecimento Mudanças que a gente vai fazer E vai sustentar Pra vida toda Né? Então gente Então gente Era essa a fala Dessa live Vocês gostaram? Foi legal Né? Não é um tema importante? Que bom Elis Que você gostou É um tema Muito importante Um tema Que faz sentido a gente falar Ainda mais que é uma live De aquecimento Né? Pro nosso workshop Então esse é um tema Que vocês já vão chegar sabendo Já vão chegar entendendo Pelo menos um pouquinho disso Um pouquinho de autoestima Vocês entenderam O que que é autoestima O que que não é autoestima Quem tá chegando agora Boa noite Minhas queridas Meus queridos A live vai ficar gravada aqui No instagram Pra vocês assistirem Quem quiser reassistir Quem perdeu algum pedaço Volta lá E eu adorei estar com vocês Amanhã Às nove da manhã Tem live Porque amanhã Não vai ser de noite Né gente O sexto vai ser mais cedo Amanhã Então amanhã Às nove da manhã Vai ter live Falando sobre alimentação No fim de semana Que é uma das coisas Que as pessoas Escrevem muito Dizendo que No final de semana Vai dar um monte De confusão E que as pessoas Exageram no final de semana Que o problema É o final de semana Que não se controla No final de semana Então o tema Vai ser sobre isso Eu acho que vocês vão gostar muito Amanhã Às nove da manhã Eu espero vocês lá Gente Tá bom? Um beijinho E boa noite Para todos Até mais Gente Tchau 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 Tchau